Para queimar com o diabo os seus anjos e aqueles que o seguiram É a nossa realidade É a nossa realidade, não quero meter menos em mão Mas eu não quero ir para lá Eu não quero Eu quero valorizar aquilo que Jesus me deu Pegou na mão do irmão, pegue na mão dele Se tiver de mal com o dele, fale com ele, dê a paz do Senhor Senão no céu não entra não Não entra não, entra não, entra não Aleluia Deu a mão? Eu não posso trocar por nada aquilo que Deus me deu Obreiros, não toque por nada aquilo que Jesus lhe deu Não vale a pena uma noite Para trocar tua família por nada Não vale Jovem, não vale a pena Eu acho bonito Nabote Ele ganhou uma vinha do papai dele Papai O papai morreu e deixou uma vinha Mas a vinha, olha para mim, olha para cá Sabe onde a vinha ficava? Ao lado do palácio do rei Acabe Acabe era mal Um dos piores reis de Israel Um dia Acabe fez uma proposta Acabe representa Satanás Sabe qual foi a proposta? Me vende a tua vinha Que eu vou te dar uma Melhor Tem coisa melhor do que Jesus, irmão? Tem coisa melhor do que Jesus? Ele disse a minha vinha eu não dou A minha vinha eu não troco A minha vinha eu não vendo Porque foi meu pai que deixou para mim E muitas vezes não se vender Significa dar a sua própria vida Ser caluniado Aí Jesus é lindo Se tu não der glória a Deus agora Ele disse Bem-aventurados que Quando vocês forem perseguidos Através de meu nome Pelo meu nome E vocês forem caluniados E vocês forem levados A júri popular Bem-aventurados são vocês Porque o seu galardão será maior Lá no reino dos céus Nabote disse Eu não vendo a minha vinha Eu não vendo Eu não troco por nada Eu não dou Aleluia E aí A Jezabel disse Eu vou te matar Ele disse Pode me matar Mas eu não dou Eu vou te caluniar Pode me caluniar Mas eu não troco aquilo Que Deus me deu por nada Guarda a tua coroa Guarda a tua coroa Para que ninguém venha e roube ela Preparou o hino, minha filha? Preparou o hino A irmã Rívia vai louvar junto comigo Deu a mão, irmão Precisamos de um verdadeiro avivamento Avivamento que pula aqui Depois quando chega no colégio Não pula Já acabou tudo Avivamento que me dá a paz do Senhor Me abraça aqui Mas quando é amanhã Não quer mais falar comigo Isso aí não é avivamento Avivamento que eu estou aqui Bem vestidinho Mas quando chego na escola Boto uma calça apertada Que parece Um pacote de cuscuz Vitamilho Que se dá um passo Rasga Isso aí não é avivamento O verdadeiro avivamento É caridade Amor Aleluia Perdão Aleluia Jesus parece que está Aleluia Parece que ele está te incentivando Peça perdão Peça perdão Enquanto é tempo Lá no céu não entra ninguém arranhado Quantos querem subir? Quantos querem? O céu é lindo ou não é? Hoje tu vai sonhar com o céu Aleluia Preparou o CD? Deu a mão Eu quero que você Nesse momento Aleluia Encerramento da festa Grande foi a luta Para vocês estarem aqui Aleluia Mas Deus honrou vocês Deus honrou vocês Aleluia Não faltou nada Aleluia O meu Deus É o Deus de providência Aleluia E eu estou sentindo A sua presença aqui Nessa noite A presença do noivo É reléu Fecha os teus olhos Jovem Nessa noite Deus quer renovar A tua vida Deus quer renovar A tua vida Jesus Quer renovar A tua vida Quer mudar A tua história Aleluia Quer mudar Teu cativeiro Jonas Jonas Ele não queria ir Para Nínive Mas Deus Apareceu E disse Você vai Porque eu quero Que você vá Deus Deu a mão Deu a mão Deus vai visitar Deus vai visitar A tua casa Nessa noite Olha Deixa eu te dizer Uma coisa A Bíblia diz Que Deus Deu a recompensa Para o trabalho Dá ou não dá? E eu quero te dizer Que a tua recompensa Vai ser no céu E vai ser aqui na terra Também Irmão Qual é a minha recompensa? Jesus vai salvar A tua família Alacova Deus vai libertar A tua casa Porque tu tem orado Tu tem insistido Jeová vai libertar A tua Essa vai ser A tua recompensa Dá glória a Deus Junto com a tua família Na igreja E tu dizer Eu e minha casa Servimos ao Senhor Pode soltar o CD Pode soltar Pode soltar Para a glória de Deus Vai adorando aí Vai adorando Ao nome de Jesus Ele está Aleluia Não perde o foco Fecha os teus olhos Deu a mão Irmão Deu a mão Deu a mão Deu a mão Deu a mão Deu a mão